Olha, o Luan canta bem, eu acho mesmo que o Luan Santana canta bem, isso é inegável. Agora, tem muita firula, né? Muita firula. E não é só na música que rola firula, não. Firula é uma coisa que rola em toda a vida, na vida inteira, todos os setores da sociedade tem firula. Olha aí. Eu vejo que o cara tá na minha frente, tem que ter uma distância. Só chupa a bola mesmo. Olha aí, vai chutar, óleo no lance, destendeu o miolo da perna. Foi dar chute no vazio, destendeu a criança. Olha aí, a cobrança da falta partiu, enganou, enganou, pega e vai, ninguém foi. Ninguém cobrou a falta, que lance ridículo. Olha aí, vai dar de letra, ridículo. Deu uma letra em si mesmo, caiu no chão. Que lance patético. Olha aí, garotinho, o goleiro deixou passar. Agora é só fazer, você vai fazer, você pode, você... Ai, que que é isso? Olha aí, o juizão deu de calcanhar. Caiu, mergulhou no chão. Vem mais, garotinho, olha a bandeira, a bandeira vai cair. O juiz vai segurar a bandeira. Não, segurou a bandeira, caiu no chão. Vai o juizão, tentou. Vem na dividida, rouba a bola o juiz. O time dos juízes vai vencendo por 1x0. Olha o juizão. O garotinho ficou parado, que nem um pedaço de bambu. Pediu pra sair, porque se conta de uma firula, ela está em todo lugar. Aliás, está todo mundo aqui pedindo pelo Twitter para eu falar do que aconteceu com o Palmeiras. Olha, que coisa, o Palmeiras tomou de 6x0 do Curitiba nesse momento. Por isso eu estou de verde. Por solidariedade aos palmeirenses que, meu Deus, 6x0 dá pra reverter em casa, hein? Que coisa incrível. Mas olha, firula tem toda a vida, né? Quando você vai aqui em São Paulo, por exemplo, você quer comprar um remédio. Um remédio pra dor de cabeça. Você chega na farmácia e fala, eu quero esse remédio aqui. A mulher fala, o senhor quer, eu tenho o cartão da drogaria do dragão? Não? Não, não, não tenho o cartão, não. Nota fiscal paulista, senhor? Não, não precisa de nota fiscal paulista. CPF na nota, senhor? Não, não precisa de CPF. Me dá droga do remédio, porra! Isso quando o código de barra não lê. Porque a pessoa não lê, aí não está lendo. Tem que digitar o código. Chama o supervisor pra botar a senha daqui. Isso é insuportável, gente. Olha, é um código de barras, entendeu? E uma burocracia que separa você de um comprimido. É uma coisa impressionante. Agora, antes de encerrar esse bloco, e no bloco que vem, o de JNA, que vai receber aqui a companhia do Emicida. Vai ser um bloco muito maneiro, muito louco. Eu queria, na verdade, mandar um abraço, um grande abraço, um grande beijo pro diretor desse programa, Marcelo Bota. Que foi o aniversariante da semana agora. Então, Bota, essa aqui vai pra você, meu querido. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. A muitos anos de vida, pra ele é tudo ou nada, é tudo. Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, 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 é hora. O que é? Rá-xim-bú-um, Marcelo, Marcelo, a maçã caiu com delay. E com o gigante pela própria natureza És belo, és forte, páfido Com o osso e límpido Se o penhor dessa igualdade Agradecemos a presença da cantora Vanusa E aí, Adnê, ao vivo E aí, Adnê, gravado Sou eu que estou aqui sentado ao seu lado Eu sou de verdade E eu sou virtual Ah, mas meu amigo, assim tu pode até sentar num... Mas isso é uma parada primitiva Por quê? Hoje foi aprovada a união homoafetiva É verdade, amigo, assim segue a nossa vida Olha aí pro lado, quem tá contigo é o Emicida Aonde? Aham DJ N.A. que tá nos toca-discos Emicida vai no microfone As câmeras seguem Você junta a letra e logo na sequência Já dá o nome, os discos rodam E a gente começa nessa sessão Boa noite, a gente entra na programação Junto com o Adnê Pra você ver na sua TV Quando sintoniza na MTV Sabe? Meu bolso tá durango E eu que sou ligeiro Vou ficar esperando sair o frango Porque é dessa maneira mesmo Eu no microfone Preciso te falar Que eu já cheguei com fome Essa parada da união É necessária É necessário Pra uns irmãos saírem do armário E eles não tá livrão Arrasando agora Cê sabe que eu vou começar a sessão E não vou embora É desse jeito Livre do açoite Firmeza então aí Adnê Boa noite Boa noite, Emicida É isso aí, meu irmão O improviso é a nossa vida É um prazer tá aqui com esse cara É um prazer tá aqui com você Você arrebenta muito Quero ver você brilhar aqui na MTV E aí, meu irmão Você vai tá no Top 10 MTV Eu te vi por aí Olha o seu clipe aí E agora a gente vai conversar E o pessoal que tá aqui no Twitter Tem várias perguntas Pode mandar Mande várias perguntas Mande pra gente ao vivo O Twitter é Arroba Adnê ao vivo Agora eu tô meio bolado Eu senti até um baque Explica pra mim Por que que o Fernando O apelido dele é Niaque O apelido desse menino querido Quer dizer que ele não desiste Que tem um forte ouvido É o Niaque Que vai na picape E as garotas chamam ele de Inhaque, Inhaque O telefone toca Vão fazer fofoca e pá Vão reclamar Da separação lá do Pará E nessa cantoria A gente segue fazendo um rap Igual eu faço noite e dia É isso aí meu irmão Prazer tá contigo aqui Maior alegria Quá, 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 quá Hey Ah moleque É nóis, é nóis Ministro cara Ah, como isso sai de você Como um cocô mesmo De uma maneira tão natural Não, mas só um robo Sua obra é fantástica Mas é natural Sai Sai Na gringa assim Os caras falam isso aí Eles elogiam uma parada E falam Hot shit Hot shit Hot shit Sai como um cocô Tipo lá Um cocô quente Morte Um berda quente E você Com quantos anos de idade Com que momento da sua vida Você descobriu esse seu talento Cara Cara Eu comecei Comecei brincando assim Porque Não tinha tanta igreja evangélica No meu bairro Então Os cultos aconteciam Na casa das pessoas Eu ouvia as pessoas cantando Eu não sabia que Tinha alguém que escrevia as músicas Pra mim eles tinham inventado Tudo na hora Então eu comecei Brincando de improvisar Ouvindo essas coisas Eu ficava do lado de casa Tipo Jesus Oh meu Jesus Tipo Eu fazia o mesmo culto de igreja Que os caras faziam Eu inventava os meus próprios Que doideira Você achava que os pastores Eram improvisadores Achava Foi o primeiro MC pra mim Improvisavam geral É Vamos chamar então rapidamente Um VT do MC Cadê o VT? MC É uma brincadeira Antes Com a palavra Omicida Por causa das batalhas De MC Que eu faço bastante Emicida É uma sigla Que significa Enquanto minha imaginação Compor insanidades Eu domino a arte Eu não trago Nenhuma rapaziada Eu trago a rima Boa e bem improvisada Você traz seu caminho Traz na rua toda O MC da Mandele Se embora E quer que se foda No bairro que eu morava Na Vila Zilda Aconteciam vários Cultos evangélicos Em volta de casa Saca E eu ficava ouvindo Tudo aqueles hinos da igreja E chegou um momento Que eu quis inventar Meus hinos de igreja Tá ligado A gente voltava da escola Fazendo freestyle Em inglês Tá ligado Só que a gente não fala inglês A gente vinha Como é que ia ficar lá Improvization Tá ligado Vários caras aí entrando Na sessão Porque quer ver Uma parada de improvisação Mano Ele fala assim Quer ver o talento Manda pros dois mil Só pros caras Fica mais tempo Então tio Nós é nós Tá ligado Que não importa Se são boys Ou favelados Se são aliados Tem que agradecer E colar Muito obrigado A MC da fazendo Até um repente Pra galera Eu pensei que o Obama Tinha falado A MC da O Obama ia continuar Sim, a MC da Você é a pessoa Você é realmente Bem-vindo aqui Na América Mas assim Eu li várias reportagens Sobre você E várias delas Diziam Destacavam uma coisa Dizendo Ah, porque ele faz Um rap mais soft Mais suave Ele não é tão agressivo Fala de coisas bonitas E Eu Meio que discordei Disso Eu também E quando eu vi E quando eu vi Por exemplo Tomando como exemplo O Rua Augusta Por exemplo Que é um dos seus Clipes mais atuais Você fala De uma realidade Sinistra Dura Sem trocadilho nenhum Mas a realidade Das prostitutas Que porra É uma coisa Barra pesada O que você acha Você concorda Com a galera Que dizem Muita gente Diz que você é um cara Mais soft Cara, não Tipo Na verdade Eu acho Acho que as pessoas Tentam mascarar Coisas assim Tipo O rap fala Das mesmas coisas Que ele sempre falou Só que existem Várias formas De linguagem Assim Eu falo da minha maneira Como o Mano Brown Fala da maneira dele O MV Bill Fala da maneira dele Sabe E Acredito que nesse momento As pessoas querem colocar Uma diferença Em primeiro plano Entre o que acontece hoje E o que acontecia Dez anos atrás E aí eles dizem Que tipo O rap feito pela minha geração É mais light E tal Mas tipo Cara Não tem diferença nenhuma Pois é E assim Eu queria na verdade Saber O pessoal do Twitter Que tá mandando Várias perguntas Pro Pro Adnet Ao vivo E eu vou ler Aqui alguns Tratos pra você Rapaziada Manda um salve aí Pro amigo internauta Alô amigo internauta Que tá nos vendo aqui É ao vivo Emicida é demais Muito bom o programa Manda e pergunta pra gente aqui O que que Emicida Acha da música brasileira Atualmente Música brasileira atual Emicida A música de hoje Cara Eu Eu gosto de Várias pessoas Que tem trabalhado Hoje Na música Tipo Tipo quem Pô Gosto muito De céu Gosto Crioulo doido Acabou de lançar Um disco Maravilhoso Muito bom Né Pô Tipo Acho que Ele faz uma música De São Paulo Que é linda Sim Não existe amor Não existe amor em SP Não existe amor em SP Não existe amor em SP Essa música é bonita É um clássico Nasceu o clássico E eu acho que o que não tem É muita divulgação disso aí As pessoas às vezes são Meio nostálgica Meio burra Tipo Ah nos anos 60 Que se tinha música De verdade Procura a música de hoje A música de hoje tá aí também Saquei Eu sigo aqui pelo Twitter O Mano Brown E um dia eu vi ele Ele tweetar alguma coisa O Mano Brown no Twitter É o Mano Brown no Twitter É mesmo É incrível né E um dia ele tweetou Aqui alguma coisa Sobre Tinha uma matéria Falando sobre você Exatamente Que você era o novo rap Que o novo rap Era mais leve E ele tweetou Uma coisa tipo Mentira e tal Como é que é a relação De vocês pessoal Assim Eu imagino que vocês Devem se conhecer Ou já trocaram ideia Cara tipo Antes de mais nada Eu sou tipo Fã incondicional Do Racionais Eu canto rap Porque eu ouvi Racionais MCs É incrível né A gente começou a A gente decorou Aquelas letras deles né Cara E cantava inteira E era tipo Uma parada Que se você não sabe Cantar isso aí Você era menos que nós Tá ligado E qual que foi o lance Eu sempre Sempre que eu encontrei O Brown Tipo A gente sempre conversa Gosta pra caramba De encontrar com os caras Eu abro o show deles Várias vezes Que bom Que ótimo Porque o pessoal fala Ah mas tem uma rixa Porque um é político E o outro É os caras Querem criar essas coisas É um bagulho tão burro Tipo Ah ele não pode Eu gosto de inventar E fazer o show em cima E criar Ó tem aqui A Rachel A Berlayne Tomassi Fala o seguinte Pergunta pro Leandro Seu nome é Leandro Já foi Levamos pro campo da intimidade Levamos pro campo perigoso Olha Pergunta pro Leandro Porque ele não faz mais batalhas de MC Amo você de coração Leandro Diz a Raquel É verdade Você não faz mais batalhas de MC Cara Faz um tempo que eu não faço mesmo Porque o grande lance da batalha É quando você faz os outros MCs Quererem batalhar com você Aí tipo Chegou um momento que Eu achei Ah não preciso mais estar nas batalhas Os caras já queriam tipo Batalhar comigo Você sabe que eu vi uma batalha sua No Youtube Dia desse Sua com o Ramiro André Ramiro Com André Ramiro Aí porra Já que o Ramiro ele é serião né Ele me ligou Ontem Aí ele me ligou Eu falei Pô Matias Que bom ouvir sua voz Pensei que tu tinha morrido Ele E aí MC da Boa noite Queria falar com você Cara sério Acabou com a piada Queria falar com você Foda-me Mas eu achei impressionante Nessa batalha de vocês dois Que tem no Youtube Pra quem quiser ver e tal Que rola mesmo Rola uma agressividade na cara Mas o que aconteceu Eu nunca falei disso É porque eu sou o único Cara que saiu de São Paulo E foi lá e ganhou a liga dos MCs No Rio de Janeiro Que é o maior campeonato do Brasil E acontece lá E essa batalha em especial Que foi num evento chamado Um Maitá pra Peixe Um Maitá pra Peixe Que o Maitá querido Foi o primeiro Foi no Maitá Foi no Maitá Só podia ser Foi a primeira vez que eu voltei no Rio Depois de ter ganho E saí Então todo mundo tava me odiando Tava bolado né Pois é Tá um clima de agressão